E seu suspeito subiu no telhado de uma casa, mas acabou preso. Segundo a polícia militar, esse homem é suspeito de estuprar uma mulher em Aparecida de Goiânia. A vítima, emocionada, contou como tudo teria acontecido. Depois de cometer o crime, o homem ofereceu o telefone celular dele para a vítima na tentativa de evitar que ela chamasse a polícia. Desesperada, a mulher chamou os policiais militares. Eles descobriram onde o homem estava porque ele utilizava tornozeleira eletrônica. Ele já tem uma extensa ficha criminal, inclusive por feminicídio. Tem passagem por homicídio, por receptação, ameaça e também tem descumprimento de medidas, medida restritiva, né, Maria da Penha. Aí a gente tinha as características dele, né, e pela tornozeleira a gente conseguiu identificar onde ele estava, né. Foi feito o cerco para tentar a abordagem, o Mias tentou evadir pelos telhados, né, mas as equipes do batalhão rural conseguiu deter ele e realizar a prisão. A vítima passou por exames médicos para comprovar o crime. O suspeito continua preso, aguardando audiência de custódia.